A importância de comer salada, coisa tão simples né? Olha só gente, as saladas equilibram o nosso sistema imune, ajuda a barrar doença cardiovascular porque fonte básica de vitaminas, de minerais e fibras, básica, eu digo fonte básica você encontra quase tudo em saladas, claro que em quantidades talvez não adequadas para você mas é fonte básica, quem come carne demais geralmente não curte salada, isso é um problema então se você começar a comer salada você vai barrar, minimizar até o estresse e a depressão porque muitas das vezes as causas da depressão, o estresse tem uma relação gigante com a carência de vitaminas que você encontra em saladas, não só em saladas mas em frutas também então fica a dica aí, comer uma folha de alface por dia no mês são 30, custa o que? faça a sua parte, beijo dando outra